A colisão ocorreu na noite do sábado na rua Tocantins com o Abel Bortotti no bairro Vila Isabel, em Pato Branco. A moto CG150 era conduzida por Wilson Ferreira. Do gol, Paulo Arcego era motorista. O corpo de bombeiros socorreu o Wilson e encaminhou para atendimento médico. A polícia militar também esteve no local para as providências legais.